Almeida E eles tem uma história longa no choro de São Paulo No Brasil Trabalharam muitos anos num programa da TV Cultura E acabaram de gravar um CD pelo CELUSESC Inclusive com a participação do Henrique É um cavaquinho, um CD muito bonito Acabou de sair, está fresquíssimo Vocês podem ver na lojinha ali que já deve ter Tem, né? Então, aliás, gente Já que a gente está falando em lojinha, né? Eu tenho que explicar que a gente tocou até agora Exceto a música do Fábio Todos os choros do nosso CD CD do Panorama Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo Onde juntamos jovens instrumentistas Com grandes compositores De todas as vertentes do Choro de São Paulo E... Agora a gente vai fazer a última música do CD E, claro, né? O CD está aí à venda, viu, gente? Tem só um Se vocês quiserem comprar Vocês têm que correr Não, mentira Tem um monte E... E o próximo Choro, então É o do Isaías Sorvete de Jabuticaba Que ele compôs por um restaurante O Butina Restaurante italiano Fantástico lá de São Paulo E tem esse sorvete Que é um sonho Então... Sorvete de Jabuticaba O caused Oh O Tchau, tchau. 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 Tchau.